Carinha. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, eu sou Tereza Gomes e está no ar mais um Espaço Feminino. Que prazer ter você aqui na nossa casa. Fique à vontade, esse lugar é seu. E hoje nós vamos falar sobre cuidados com a pele. Aqui para conversar com a gente, eu tenho Liliane Fagundes, que é dermatologista. Seja bem-vinda. Obrigada. Tenho também Marina Morgado, nutricionista. Muito obrigada por participar aqui do nosso espaço. Obrigada. Aparecida Ferreira, esteticista. Obrigada. E na música, Lilian Lopes. Prazer estar com você aqui, Tereza. E na cozinha, o cheiro já está chegando. Temos Rodrigo Augusto, ele é chefe e vai fazer um verrine, é isso? Isso, um verrine. Vamos começar a fazer as sobremesas de Natal, Ano Novo. E já é daqui a dois meses, a gente já tem que começar a se organizar. Gente, já está... Esse ano parece que eu pisquei e passou, né? Eu acho que verão chegando, chuva indo embora, o friozinho também deixando. Cuidados com a pele, eu acho que é uma boa hora da gente começar a pensar nisso, né? É, com certeza. O que a gente pode esperar aí? Cinco mulheres numa sala falando sobre cuidados com a pele. Meu irmão! Vai longe, né? Vai longe. Muita coisa boa, muita dica boa. E olha, achei muito legal que a gente tenha, assim, cuidados com a pele. Eu, mulher, que não sei nada, mas a gente tem também dermatologista, nutricionista, esteticista e tem até cantora pra falar sobre isso, né, amor? Tô aqui pra aprender. É muito ponto de vista diferente, né, amor? Já tava sugando elas aqui nos bastidores. É, eu já cheguei perguntando, mas isso é bom, porque, enfim, todo mundo tem sua história, todo mundo tem o tipo de pele, eu acho que isso vai enriquecer e vai, é... Acho que qualquer mulher que assistir, independente da idade, da cor, da classe social, vai se identificar com esse programa e com alguma coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? Com certeza. Então, antes da gente começar a falar, segura aí que a gente vai ouvir a Lilian cantando e no próximo bloco eu volto lá da cozinha. Fica com a gente! Quando a força já se foi Difícil até de respirar Mas aqui estou Pra te buscar As vezes tão pequeno sou Não é tão claro teu agir Mas aqui estou Pra te ouvir Quando vem a escuridão E sinto o vento forte Vindo contra mim Olho sempre para os montes Sei que o meu socorro Vem de tuas mãos Meu Salvador Tudo que sou Entrego aos teus pés Aqui rendido estou Meu Redentor Eterno Quando a força já se foi Difícil até de respirar Mas aqui estou Pra te buscar As vezes tão pequeno sou Não é tão claro teu agir Mas aqui estou Pra te ouvir Quando vem a escuridão E sinto o vento forte Vindo contra mim Olho sempre para os montes Sei que o meu socorro Vem de tuas mãos Meu Salvador Meu Salvador Tudo que sou Entrego aos teus pés Aqui rendido estou Meu Redentor Eterno amor Eterno amor Aleluia 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Voltamos com o Espaço Feminino, hoje falando sobre cuidados com a pele, agora num momento super especial. Nós estamos aí no meio da tarde, tá batendo aquela fome, horário do lanchinho. Isso. E o Rodrigo veio aqui nos ensinar verrine. Verrine. O que é uma verrine? É uma pergunta. Todo mundo pergunta. O que é uma verrine? Verrine é nada mais, nada menos do que qualquer tipo de alimento colocado em copos, taças, ou copinhos de licores, né? Tudo que seja transparente, que dê pra você ver. Ah, então verrine é copo em alguma língua aí que a gente... Ah. Lá na França a gente chama de verrine. Difícil? É. Só o nome, né? Isso. Inclusive, nas festas, né? Tem aquele brigadeiro de copinho, né? Não é brigadeiro, né? E aí a gente pode chamar de verrine pra ficar um nome mais chique, mais bonito, chamar atenção, né? Qualquer pessoa pode fazer, é muito simples. Qualquer pessoa. Simples. Dependendo do ingrediente que você for estar utilizando, barato, né? Gostoso. Gostoso, né? E o interessante da verrine é que a gente tem que brincar com as texturas. Legal. Então vai ter sempre algum creme mais denso, vai ter sempre algum creme mais leve, vai ter sempre alguma coisa crocante. E aí tá, a gente vai brincando com tudo pra poder... Começou a falar uma língua interessante. Essa tarde tá batendo. A gente vai brincar com os ingredientes. Lembrando, antes da gente começar a cozinhar, que você manda nesse programa. Participe, mande seu recado, mande sua sugestão, ligue pra cá. O programa é seu. Pra participar, os contatos estão todos aparecendo aqui na sua tela. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21-2112-6222. Rodrigo, os teus contatos também vão aparecer aqui. Se você não conseguir anotar essa receita, vai estar lá no nosso site. Todos os passos, todos os ingredientes. Vamos lá, correndo. Vamos lá, gente. Então, a gente vai ler a receita agora, tá? Verrine. Ali tá a verrine de morango, tá? Mas a gente pode estar trocando o biscoito pelo morango. Não tem problema. Então a gente vai colocar uma lata de leite condensado no creme branco, uma colher de sopa de manteiga sem sal, e uma caixinha de creme de leite. O creme de morango vai estar utilizando uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um suco em pó, tá? E uma caixinha de morango fruta, pra gente decorar, no caso da gente, seria o biscoito. Não tem problema, esse biscoito aqui, quem está em casa conhece. Eu acho muito difícil achar uma pessoa que não goste desse biscoito. Lá em casa eu tenho que esconder, porque faz sucesso onde passa, né? Pois é. Vamos lá, o que precisa fazer? Aqui, o creme branco, a gente vai levar todos os ingredientes ao fogo, tá? E aí a gente vai deixar engrossar, ó. Nossa. E deixar bem cremoso. Mas, Rodrigo, o creme de leite vai ao fogo, ele não vai talhar, não, gente, ó. Foi ao fogo meu, não talhou. Até ferver, antes de ferver? Geralmente a gente deixa de 10 a 15 minutos, dependendo da altura do seu fogo. Mas fervendo ou...? Fervendo, até formar um cremezinho assim, ó. Foi que ganha uma textura, né? Lembrando que a gente falou que o barato do Verrini é essa mistura das texturas, né? Justamente. O legal dele é esse, tá? Então, aqui no outro creme que eu vou estar utilizando, eu vou estar colocando o leite condensado. Tudo fica bom com o leite condensado. Que delícia. É uma verdade, né? Tudo fica gostoso com o leite condensado. Só tem uma coisa que não combina com o leite condensado. Salgado, né? Não, o abacaxi cru. Ah, é? É, se eu pegar o abacaxi cru e colocar aqui no leite condensado, ele vai ser ingrato com o leite condensado, que a gente chama ele de ingrato por isso. Ah, é? Ele amarga. Fica a dica. Alguma coisa que consegue amargar leite condensado. Essa é inédita pra mim. É, não fica legal. Atenção, você que está em casa, por favor, não tente fazer leite condensado com o abacaxi. Então aqui a gente estava misturando o leite condensado e o creme de leite. Hum... E agora a gente vai colocar o suquinho em pó. Qualquer suquinho em pó. Aqui eu estou usando morango. Perfeito. Mas a gente pode estar utilizando o sabor que a gente quiser. Uva... Sendo suquinho em pó, até abacaxi pode, né? Justamente. Sendo suquinho em pó, até abacaxi pode. Perfeito. Tá? E aí a gente vai misturar ele aqui. E aí agora vai acontecer o que aqui? Vai dar uma cor, né? Esse creme, ele vai pegar uma cor avermelhada. Certo? E depois ele vai começar a engrossar. Então tem que ficar misturando, esperando dar essa engrossada, né? Justamente. Bacana que não vai ser uma mistura só de textura, vai ser também de sabores, né? Sim. E aí, por que que isso daqui engrossa assim? Porque esses suquinhos geralmente tem um componente chamado ácido cítrico. Perfeito. Né? E aí vai dar aquele efeito daqueles mousses que a gente faz em casa, de limão, maracujá. Vai dar o mesmo efeito. Fica a dica aí, outra receita aí pra quem está em casa. Justamente. Ah, eu quero fazer uma moussezinha de limão rápida. Qual é o rendimento aí dessa receita? Aqui dá mais ou menos quatro taças daquela ali. Bem, quatro taças, mais cinco mulheres. A gente faz caber, vai dar certo no final. Tá vendo? Ele já tá começando a engrossar. Pro fim de ano, uma super ideia, fácil. Sim, sim. Inclusive aqui, se eu quiser dar mais uma textura, posso estar colocando uma geleia de morango também no meio. Se não tiver o suquinho. Justamente, ah, abacaxi, geleia de abacaxi. Pedacinhos de morango também, né? É. Pedacinhos de morango cortado. Olha aí, sua textura como já está ficando, ó. Já tá engrossando. Já tá engrossando, ó. Já engrossou. Ó. Rápido, fácil, sem segredo até agora. É difícil de fazer? Não, não, não. Super rápido, não é? Hum, tá bonito. Uma cor assim. Olha isso. Ó, e virou sua moussezinha de morango. Hum. E o cheiro, né? Ah, eu tô aqui já. O cheiro é tudo. E agora? Aqui a gente já... Deixa eu sentir. Quando eu for fazer em casa, né? Vai aqui. Ó, gente. Nossa sobremesa tá pronta. Já? Já. Opa. Agora a gente só vai montar a verrine, ó. A gente vai vir aqui e vai colocar um creme embaixo, branco. Lembrando, gente, que essa taça é grande, né? Então a taça, quando ela é muito grande, a gente não pode encher ela de sobremesa, senão vai ficar enjoativo. É, sobra, né? No final das contas. É. Então o que a gente faz? A gente vai colocar ela até a metade. Perfeito. Bom. Aqui agora vem uma camada de biscoito moído, que eu passei no liquidificador. Sem recheio. Sem recheio. Tirei o recheio branco dele, passei no liquidificador e ele ficou assim. Perfeito. Aí aqui eu vou fazer a segunda camadinha dele, ó. E sempre colocando da beirada pra ponta... Pra aparecer as camadas, né? Justamente, aparecer bem as camadinhas. E aí se você é igual eu e gosta bastante de doce, a gente faz até em cima. Se não gosta muito, faz até a metadezinha do copo, tá? Olha, vai depender do paladar, mas eu estou aqui pra fazer o que você quiser, provar, experimentar esse doce do tamanho que for. Pronto, ó. Fiz uma camada inteira de biscoito, tá? E agora entra o nosso creme de morango. Creme super fácil de fazer, né? Assim. Ó. Vou colocar agora a camadinha do creme de morango. Está ficando chique, gente. Parece já quase que um napolitano até, né? Isso aí. A intenção era essa, uma verrinha napolitana. Que bonita que ela vai ficando, ó. Quem chegar na sua casa e ver isso, vai achar que você passou horas e horas esperando a cozinha, quando a gente deve ter o quê? Tem nem 10 minutos que a gente está aqui fazendo o creme. Aí agora, ó, a gente vem aqui, um biscoito inteirinho e finaliza ele. E entrega pro seu convidado. Pega, a gente vai pegar um guardanapozinho, vai limpar as bordas. Vai ficar bonitinho. Tá? E tá pronta a sua verrinha com as suas camadinhas. Olha, gente. Verrinha napolitana. Acabei de batizar a receita. Tá? Se eu quiser mudar a ordem, colocar o biscoito embaixo, colocar o biscoito em cima. Enquanto o nosso amigo Rodrigo finaliza, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Multiplica aí, põe água no feijão. Eu vou conversar com as meninas e daqui a pouco a gente volta pra experimentar essa verrinha napolitana. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado a você. Vamos lá pra sala. Lembrando, lembrando, lembrando que é sempre um prazer-saço ter você aqui participando. Eu costumo dizer que só deixa entrar na casa quem a gente conhece e quem a gente confia. Então, muito obrigado por acreditar nessa televisão, confiar em mim, confiar no espaço feminino e deixar que a gente entre na sua casa hoje, sempre. Estamos no ar 24 horas com conteúdo cristão. Se você acredita nesse conteúdo, se você quer que a Boas Novas cresça e continue transmitindo Jesus 24 horas por dia, seja o semeador da Boas Novas. O contato tá aparecendo aqui embaixo. Ligue, contribua, participe, olhe. A Boas Novas é feita por você. Voltando. Gente, vocês sentiram o cheiro daquilo? Não sei se vocês estavam querendo, não sei se foi parte de cuidar do copélico, comer ferrini. Mas eu pedi pra botar uma água no feijão aí. Todo mundo vai experimentar e eu acho que vai ser um sofrimento bom, né? Vocês vão fazer a nutricionista comer doce ao vivo, assim? Desculpa, mas eu acho que eu não vou fazer a satisfeita. Eu vou experimentar. Coitadinha, né? Que sacrifício bom. Puxa vida, eu vou fazer isso por vocês. Depois a gente vai lá pra emagrecer. Beleza. Então, já que a gente tá falando de doces, eu acho que a gente pode começar cuidados com a pele disso. O que que o doce pode causar na nossa pele ou não? Então, quantidade, o que que a gente pode começar falando sobre isso? Ah, nutrição, eu acho que é contigo, né? Então, o doce, na verdade, ele pode causar uma oleosidade a mais na tua pele. As alimentações usuais, cotidianas, gordurosas, hambúrgueres, podem causar isso também. E eu deveria orientar todo mundo a se alimentar bem, se alimentar com equilíbrio, não apenas só pro verão, mas o ano inteiro. Os cuidados com a pele não devem ser só pro verão, naquele momento em que a pele fica mais oleosa, mas em todo momento. Mas puxando a sardinha assim, nem um pouquinho, assim, com equilíbrio, não pode, não dá. Comer um pouquinho de doce, ou comer um pouquinho de gordura, eu acho que equilibradamente. Certo, certo. Eu costumo orientar os meus atletas e os meus pacientes a sair da dieta duas vezes na semana, em duas refeições, entre sexta-noite e domingo à noite. Porque nós somos seres sociáveis e a gente precisa dessa interação com outras pessoas, precisa numa festa, uma refeição em família. Também eu acho que uma coisa assim, dieta todo mundo quer, né? Mas uma coisa extrema demais acaba que ninguém consegue levar por muito tempo, né? Não, e nem deve. Legal. Deve seguir a vida com equilíbrio. Voltando pro Cuidados com a Pele, porque dieta é outro programa. A gente falou, eu achei interessante o que ela falou, a gente tá aqui, Cuidados com a Pele, verão chegando, parece que todo mundo presta mais atenção nessa época do ano. Mas é importante a gente frisar que Cuidados com a Pele é uma coisa que a gente tem que prestar atenção o ano inteiro, não só no verão. Então, por que as mulheres cuidam mais ou se atentam mais à pele só nessas estações mais assim, sei lá, ensolaradas, digamos assim? É porque eu acho que a pele fica mais exposta, né? Todo mundo fica mais exposto pelo calor, por isso no Rio de Janeiro, Brasil, que a maioria das capitais são quentes. Você fica mais exposta, presta mais atenção nessa época. Mas realmente, tem que cuidar em todas, né? Porque no inverno, inclusive, tem o ressecamento de pele, tem em todas as estações aumentar a hidratação, né? Pra poder, uma hidratação de dentro pra fora. Legal. E de fora pra dentro, hidratando a pele, de acordo com o tipo de pele e até a parte do corpo. Em uma pessoa só tem, pode ter dois, três tipos de pele. Por exemplo, poliosa no rosto, costas, normalmente, e restante do corpo seco. Então, eu acho que é interessante também, é, então, pensar que não dá pra usar um produto no corpo inteiro, né? Não, não dá. Nem sabonete, você não tem como usar um sabonete no corpo inteiro, dependendo da pele da pessoa. Da idade, de como tá reagindo a pele. Aí é a importância da gente procurar profissionais, né? Profissionais não estão aí só pra enfeitar, né? É, claro. E a prevenção é o melhor remédio, né? Se você previne, trata de direitivo, você evita de ter patologias e de ter que gastar tempo e dinheiro com outros tratamentos. Quanto a patologias, quais são os principais, ou seja, acho que nem principais, mais comuns, doenças, as doenças mais comuns de pele numa mulher, por exemplo. Já que estamos falando sobre mulheres. É, no verão incide bastante as micoses, né? E mulher, principalmente candidias, e tanto mulher como homem. É, elas são. Até as tinhas, né? Porque é muito frequentada a piscina, aquela parte do chuveiro, né? Ali que você vai ali pra se enxaguar, pra entrar na piscina. Fica a micose, aí vai dar tinha de pé. Legal, interessante. E aí, tanto pra homem como pra mulher. É, eu quero lembrar pra você que esse é o espaço feminino, nós estamos focando em mulheres, mas todos os cuidados e preocupações que nós estamos expondo aqui são pra mulheres e pra homens também. Então, se o seu marido tá aí em casa, no sofá do lado, você pode dar aquela cutucada. Tá vendo? É pra homens também, né? É porque a mulher já tem um cuidado a mais. Homem é o contrário, né? Já tem um cuidado a menos. Não se seca direito, aí junta pelo. Por quê, né? É isso que eu ia perguntar, por que vocês acham que mulher é tão mais cuidadosa? Eu acho que não só com a pele. Em questões de saúde também, a maioria, assim, vamos lá, gente. Eu não tô falando que todos os homens são assim. Mas eu noto que mulher normalmente tem um pouco mais cuidado estético, da saúde, visita médico com mais frequência. Mas já estão me falando, ó, esse papo tá bom, a gente continua. A gente vai pra um break rápido, já volta. Vai dar uma olhada se o teu verino tá pronto, mas corre de volta pra sala que a gente já volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino. Que prazer, mais uma vez, ter você aqui. Ter essas mulheres lindas aqui hoje falando sobre cuidados com a pele. E o bloco terminou, mas as mulheres não pararam de falar. Nós estamos falando aqui no break sobre como, de uns tempos pra cá, aumentou um pouco a consciência. Eu não sei se é consciência, se é a vontade ou se é a ditadura da beleza. Eu não sei. Por que que, de uns tempos pra cá, todo mundo passou, assim, de maneira exponencial a se cuidar mais, a procurar mais tratamentos? Os tratamentos estéticos, então, estão em alta, né? Todo mundo passou a se cuidar mais, a buscar uma melhor forma, porque tudo é visual, né? A primeira, algo onde você chega é visual. É a face, né? O rosto, né? Os cuidados com a pele. Tem muitas pessoas que, talvez, misturam produtos com o rosto, com o corpo. Então, o pessoal procura um profissional pra saber o que que utilizar, como fazer. Nesse verão, então, que tá chegando agora, né? O pessoal fica, agora o verão começa a inflamar, né? Porque o pessoal quer ficar em alta, vem praia, vem tendências aí, quer ficar com o corpo legal. Então, procura o quê? Um tratamento estético pra ficar com a pele em dia, uma pele bem hidratada. Então, procura dicas. Então, as clínicas de estética, hoje em dia, é o top de atendimento, é o top que tá vindo. É o verão, vem e também o período, né? É o período, não somente do verão, mas é o período que tá aumentando. Cada dia também mais, cada vez vem novos tratamentos, novas tendências, novos métodos, né? Que vai aumentando. Do ponto de vista dermatológico e nutricional, eu acho que os tratamentos estéticos estão numa alta e são super importantes. Mas alimentação, hidratação, proteção solar, também é mais procurado. As pessoas estão se importando mais com isso? Ah, com certeza. Proteção solar, sim. Eu procuro orientar meus pacientes o ano inteiro. Eu falo, olha, tá chovendo, tá nublado, tá dentro de casa, tá no computador, tá dentro do escritório, essas lâmpadas. Então, tem que se prevenir o tempo inteiro. Mas, realmente, a intensificação pelas próprias pessoas é no verão. Legal. É, no âmbito nutricional também. A gente vê uma procura maior com relação à alimentação saudável, por conta do famoso projeto verão, né? Todo mundo começa ali em setembro, outubro. O milagre, né? Por ir atrás do prejuízo do início do ano. Existem comidas específicas que melhoram? Por exemplo, eu já ouvi falar que cenoura é boa pra quem vai se bronzear. Existe uma preocupação maior com isso? Sim, sim. Existem alimentos que ajudam o bom funcionamento da pele. Os alimentos antioxidantes são muito importantes. Existem vitaminas, minerais e existem outros compostos bioativos que ajudam a boa aparência da pele, a manter a pele mais saudável e mais jovem. Por exemplo, uma vitamina muito conhecida, a vitamina C, presente na laranja, na acerola, goiaba. É uma vitamina que ajuda, é muito antioxidante, ajuda com a pele. A vitamina E, que é uma vitamina que está deficiente na dieta de muitas pessoas. É uma vitamina lipossolúvel, ela está presente em frutas oleaginosas, castanhas, amêndoas, nozes, azeite. As pessoas, no máximo, consomem azeite, mas não colocam na rotina diária as castanhas, por exemplo. Simples, e qual é a maioria das castanhas, né? Então, não precisa ser uma ou outra que a gente comentou aqui. Talvez uma outra que você goste mais, mas também a gente tem que ter cuidado, porque Ah, eu gosto de tal castanha, então eu vou... Já que tem a vitamina, eu posso comer um monte, até onde eu sei. Castanha é nutritivo, mas tem muita caloria também, né? Tem, tem que comer moderadamente, tem que procurar orientação para conseguir adequar a energia à sua necessidade. Legal. E quando a gente exagera, porque o verão é marcado por isso, né? Por exageros de todos os sentidos. Eu sou branquela, então para mim sempre foi um absurdo, eu achei a coisa mais esquisita do mundo passar bronzeador. Porque eu sou daquelas que fico que nem o camarão, entendeu? No sol. Eu corro do sol, eu corro. Na minha adolescência eu amava, né? Pegar sol, ficar morena, bem morena, mas hoje não. Depois, quando a gente passa dos 25, dos 26, eu estou com 31 agora, eu já corro do sol. Eu tenho medo do sol. Existem pessoas, por que que algumas pessoas ficam camarão e outras ficam bronzeadas? É a quantidade de melanina, né? Você branquinha, por exemplo, você tem menos melanina do que eu, que já sou um pouco mais morena. Então tem os fototipos, né? De 1 a 5, 6 seria o negro. Eu acho que eu sou menos 1, né? Aí o ideal realmente é bastante proteção, o sol no horário certo, né? Não abusar. Vou lá, vou meter uma dúvida minha. Quando a gente passa o protetor solar, hoje em dia, quando eu era mais nova, eu via mais fatores menores de proteção solar. Hoje em dia tu vê fatores absurdos. Mas eu já ouvi falar que a partir de certo ponto, a proteção não muda muito. Existe realmente isso, tipo, entre 30 e, sei lá, os 50, ou entre os 50 e os 100, de fator de proteção solar? Existe mesmo essa proteção? Não, não chega a duplicar realmente, entendeu? Tem um pequeno aumento e alguns filtros entram com proteção física e química também. E, assim, você usando protetor, pra você, um 30 no horário certo e um período adequado, tá o suficiente. Para se expor ao sol com a reaplicação de duas em duas horas, de acordo com a transpiração, entrar na água. No dia a dia, um 30, vamos dizer assim, umas duas vezes ao dia, tá excelente. Tá excelente. Agora, se eu for pra praia torrar, 30 não funciona, né? É, 30 não funciona e você teria que estar debaixo de uma barraca, com boné, óculos, né? Tem as roupas com proteção solar. Então, assim, não é o ideal se expor uma pele tão branca, muito tempo, com a proteção baixa e no horário indevido. Eu conheço algumas pessoas que são brancas que nem eu, mas nos antepassados, na genética, tem familiares de pele muito escura e afirmam por isso que podem pegar o sol que for, que estão protegidos pelos antepassados. Isso é verdade? Não, porque às vezes você tem na sua família uma pessoa morena ou até negra, né? Porque o Brasil é uma miscigenação total, mas pra você, você não herdou essa proteção que é a melanina, né? Você tem menos melanina do que uma pessoa negra. Aí o negro tem mais proteção. Não que possa se expor sem proteção, horário, aquele horário ruim, mas assim, tem muito mais proteção do que você. Legal. Então, fica a dica aí, porque você é branquinha e o seu avô ou tio ou pai é moreno, não quer dizer que você está liberado pra pegar sol. Porque o principal é o câncer de pele, né? Que são o risco e o efeito do sol é cumulativo. E tem também, assim, pra nós mulheres e pra quem está preocupado também, o envelhecimento da pele precoce, né? Que o principal é o... Envelhecimento de qualquer mulher pra mulher. Por isso que a maioria hoje corre do sol. Eu corro por isso. Vocês que vivem isso, esse sol, essa exposição, não, só no verão eu me exponho, depois não, não vai acontecer nada com a minha pele, eu vou ficar ótima. Aí depois, então, não, deixa que eu pego o sol e depois eu vou lá e passo um creme, tá tudo resolvido. Funciona, não funciona, pode assim. Porque eu acho assim, se no ano inteiro eu não expus o meu corpo, meu corpo se acostuma a não ter exposição. E do nada eu vou e quero fazer o contrário em uma semana, o corpo sente. Tô certa, tô errada? Com certeza. Inclusive, se fosse uma pele muito branca como a sua, pode ter até queimadura, né? Bolhas, queimadura de segundo, terceiro, insolação, desidratação, né? Então, tem que ser tudo moderado. Limpeza de pele, vamos lá. Por exemplo, uma limpeza de pele em época de verão, é recomendado fazer, não é recomendado? O que que acontece? Os cuidados com a pele, todo dia, pelo menos pela manhã, você tem que ter um cuidado, aquela higiene com a pele. Você sempre lavar o seu rosto pela manhã, sempre com um sabonete neutro pela manhã. Se você tiver em casa, você adquirir sempre um tônico, que é muito bom pra você tá limpando, porque ele tira todos os resíduos. Às vezes a gente acha que passou um demaquilante, demaquilante tira a maquiagem. O tônico, ela tira todas as impurezas e você passa o sabonete. Tem um processo que você faz. Você passa o protetor, sempre. Saiu de casa nesse verão. E uma vez por semana é bom você fazer uma limpeza de pele. Com um esfoliante, pra tirar as impurezas, a oleosidade nesse período, porque a pele fica muito oleosa. Então, pelo menos uma vez por semana, você usar um esfoliante, fazer um processo de esfoliação na pele. Mas sempre com cuidado, pra não marcar, não manchar. Porque às vezes, dependendo da manobra que você for fazer, o que você for fazer na sua pele, pode deixar marcas. Então, sempre for fazer com muito cuidado a esfoliação. Pelo menos uma vez na semana, fazer uma limpeza de pele, pra manter sua pele sempre hidratada, sempre cuidada. É bom você sempre estar olhando e vendo, não comprar. Porque muitas vezes acontece o quê? Ah, a minha colega comprou um produto pra pele. Acho ótimo, né? Ficou ótimo na pele dela, mas o que é bom pra pele dela, talvez não seja bom pra sua. Então, procurar um profissional. Lê direitinho, porque como que é sua pele, sua pele é uma pele oleosa, sua pele é uma pele mais pra seca, pra mista, pra qual que vai ficar melhor o produto pra sua pele, pra poder adquirir bem o produto e ter um resultado legal. Eu posso, então, por exemplo, fazer uma limpeza de pele de manhã e de tarde estar lá na praia pegando sol, enfim, torrando? Não. Geralmente, se você for fazer uma limpeza de pele, se você não tiver nada de, nenhum produto químico, se não for utilizar nenhum ácido, se for uma limpeza de pele normal, com desfoliante normal, o que você for fazer, você usar protetor solar, você não pegar o sol, não se expor no horário de 10 até as 16 horas, não tem problema nenhum. Você fez uma limpeza, uma higienização. Agora, se você for ficar exposto ao sol, não é adequado você ir à praia no mesmo dia. Legal. Marina, se eu, por exemplo, for tirar um dia, o que é normal, acho que pode, um final de semana, vamos passar o dia na praia. Mas a gente sabe que o sol desidrata, água salgada também. O que eu posso levar, se eu for passar o dia inteiro, pra me prevenir, olha, durante o dia, o que eu posso levar pra praia pra comer, o que eu posso comprar na rua pra comer, pra passar o dia inteiro bem na praia, sem surpresas, sem passar mal, sem nada? Existem três principais cuidados pra praia. O primeiro é levar a garrafa d'água, muita gente esquece, ou então leva refrigerante, que não é saudável. Segundo, levar os lanchinhos e terceiro é a exposição ao sol. Todo mundo sabe que vitamina D é produzida com a exposição do sol. Mas, como a parecida se aliantou, não pode ser, não deveria ser nesse horário de pico do sol, onde o sol está mais forte. Seria melhor num horário onde o sol está mais fraco. Então, se está na praia, legal produzir mais vitamina D, aproveitar esses horários com o sol está mais baixo. Água de coco, funciona como água, não funciona como água? Água de coco, dependendo do objetivo da pessoa, funciona assim, como uma boa fonte pra hidratação. Mas não pode deixar de ingerir líquido, pra não desidratar. Legal. E esses lanchinhos pra passar o dia na praia, o que que tu recomenda? Eu acho que, às vezes, ir pra rua comprar coisa sai muito caro e a gente pode se programar pra levar as coisas de casa. Claro, sempre atentando que o sol, o calor da praia, tu tem que ter um cuidado com a conservação, né? Certíssimo. As oleaginosas, como a gente falou ainda pouco, são muito boas pra carregar, transporte, carregar até mesmo amendoim feito em casa, no micro-ondas. E conservação também. Super tranquilo. Existem algumas outras opções cozidas ou, então, algumas outras opções industrializadas. Depende do objetivo da pessoa também e do estilo de vida. Certo. Por exemplo, existem certas marcas de barrinhas de cereais que dá pra carregar, batata doce dá pra carregar, ovo cozido também dá pra carregar. Então, dependendo do espaço que a pessoa pode ocupar com os potinhos, dá pra levar alguma coisa mais completa. Se tiver de sol e exposição solar mais do que, sei lá, moderada pra intensa, com que frequência a gente tem que estar lembrando de beber um líquido, de comer algum lanchinho pra aguentar bem? Se a pessoa estiver fazendo um esporte na praia, por exemplo, um surf, ou estiver jogando um frescobol, tem que beber água com uma frequência maior. Pelo menos de 20 em 20 minutos, beber uns 200 ml de água. Se tiver só... 200 ml, tranquila. É, tranquila. Se tiver só na praia ali curtindo, indo na água, pode beber ali de hora em hora uns 200, 300 ml e tem que levar isso ao longo do dia inteiro. Hoje em dia, a doutora sabe que existem aplicativos ajudando a gente a aumentar a gestão hídrica das pessoas. Então, é sempre bom lembrar. Saiu da praia, o cuidado pode terminar ou tem que continuar? Tem que continuar o tempo inteiro. Depois da praia, ainda tem que ser ainda melhor o pós, né? Isso aí já é mais da parte dela. Saiu da praia, como de repente, ah, peguei um bronzeado. Como manter esse bronzeado? Ou, tô muito vermelha, não consigo nem entrar na minha cama. O que fazer? É, se ficou do sol e abusou e ficou muito vermelho, aí teria que estar passando uns... Tem produtos calmantes, né? Pra poder, de acordo com o grau da queimadura, que eu falei que pode ser do 1 até grau 3. Se ficou direitinho, se hidratou bem, usou o protetor solar, aí você vai tirar aquele excesso de sal, né? Do cabelo, do corpo e faça um hidratante. Aí já tá tranquilo. E continuar a hidratação oral, né? Porque a medida que você, como você mesmo falou, o sol, a água do mar, tudo desidrata também. Então você mantém aquela hidratação, tanto oral como do corpo. Eu acho que um mito que as pessoas têm que derrubar quanto ao cuidados é que dermatologista, às vezes a gente não vai porque a dermatologista só vai me passar coisa que eu não posso fazer, que eu não tenho condições, que não dá. E hoje em dia existem maneiras baratas, remédios práticos, acessíveis até, que a gente pode, acho que dependendo do histórico da pessoa, usar e acabar com esse mito de dermatologista não é amigo, né? É, exatamente. Você pode ir pra prevenção, né? Pra um cuidado simples e prático também, não é só a patologia, né? Vem cá, acne é mais comum no verão, sol causa ou não, acne é causada por alimentação ou por hormônio? O que a gente entende disso? Acho que todo mundo tem um pouco de dúvida nisso, né? É, acne seria assim, uma semana falando, muita coisa. Então, assim, a alimentação pra alguns pacientes, sim, prejudicam, né? Comidas mais gordurosas, você vê que, principalmente adolescentes, até suplementos que usam muito hoje, eu pego muito paciente com acne. No verão, piora, sim, porque tem o excesso de oleosidade, o sol, pra alguns poucos casos, dá uma melhorada, moderado, mas se for em excesso, também aumenta a oleosidade, né? No verão, o uso de protetor inadequado aumenta a oleosidade, aumenta a acne. Então, assim, a acne tá ligada a tudo, hormonal também. Então, assim, quando chega com acne, é aquela pesquisa, total. Mas é tratável? É tratável, é controlável, muito, sim. E, assim, pra evitar até cicatrizes, marcas, né? Porque muitas adolescentes ficam até... De acne pra completamente outra coisa, mas veio na minha cabeça e eu acho interessante a gente perguntar, e grávida nesse momento de verão? Qual o cuidado que tem que ser? Porque, normalmente, só de estar grávida, tu já tem que fazer X coisas a mais, né? Qual é o cuidado e qual é, sei lá, a consequência pro filho de não cuidar? É, o cuida grávida no verão tem que cuidar, assim, vários aspectos, né? Aspecto de hidratação da pele, pra prevenção de estria, protetor solar, pra prevenção de manchas, né? Que bem comum na gravidez são os melasmas. De uma boa alimentação, até pra ela não passar mal, pra não ter uma hipotensão, que é uma baixa de pressão. Então, o sol exagerado pra uma grávida não é bom, porque ela pode ter uma hipotensão, pode ter uma queimadura. Uma água quente, águas quentes lá de Goiás, lá em Goiânia, também não é ideal pra uma grávida. Então, assim, a grávida tem aquele cuidado mais especial, né? Esses melasmas, eu achei, quando eu engravidei, eu fugi, assim, completamente do sol, morrendo de medo. Tive muitas. De manchar. São reversíveis essas manchas? A maioria, sim. A maioria, sim. O que quer dizer que algumas não, né? Algumas não. Normalmente, mulher, se o chico é que nem eu, quando ela diz a maioria, sim, é a primeira coisa que eu registrei. Algumas não. Pode do sol, mesmo assim. Pode do sol, bastante protetor solar, porque o hormônio tá ali, nesses nove meses, não tem como fugir do hormônio. Mas você pode ter uma boa proteção solar, tem alguns cosméticos que você pode usar também, entendeu? Pra prevenir, mesmo durante a gravidez. Legal, legal. Bem, a gente tem falado muito, e de uns tempos pra cá, o alerta tem sido grande sobre doenças causadas por mosquitos. A gente sabe que essa época do ano, com chuva, com sol, a incidência sobe. Aumenta. Então, que cuidados tomar? Existe protetor solar específico, repelente específico? Pode ser, assim como a gente conversou, que não existe creme que dê pra passar na perna, no braço, no rosto, tem que diferenciar. Existe essa diferenciação. Então, e, logo pra eu falar e deixar só elas falarem depois disso, existe alimentação ou tratamentos estéticos específicos que ajudam a repelir esse tipo de ameaça iminente, tão famosa, digamos assim, hoje em dia? É, tem, tem bastante proteção. Assim, o principal é o repelente e, se possível, andar mais coberto, né? Porque, assim, nesse calor é um pouco difícil. Mas o repelente é em primeiro lugar. Tem que ter o repelente. Mesmo grávida, tem o repelente específico que as grávidas podem usar. Crianças, bebês, tem os repelentes específicos para cada idade. Legal. O rosto é uma parte complicada, porque é uma pele mais sensível, se a pessoa for alérgica. Mas também tem a opção desses mais seletivos, como pra bebê, pra criança. Pode passar mesmo. Pode passar. Claro, que evitando algumas áreas mais sensíveis, né? Exatamente. Passa aquele finalzinho, entendeu? Passou no corpo, aí passa aquele finalzinho no rosto. Então, assim, é uma época complicada. Realmente tem que ter a conscientização da prevenção da proliferação do mosquito. Legal. Mas é difícil. Do ponto de vista nutricional? Do ponto de vista nutricional, precisa ter uma alimentação equilibrada pra melhor recuperação dessas doenças. Então, uma alimentação mais anti-inflamatória seria o mais adequado. Ingerir alimentos, por exemplo, ômega 3 pode estar presente nos peixes, salmão, por exemplo. Peixes de água fria, pode ser chia, linhaça. Isso pode contribuir com a boa recuperação. Legal. Esteticamente? Na área de estética, nada pode... Pode referir com relação ao mosquito. Na verdade, só usar repelente mesmo, na parte mais dermatológica. Na área estética não tem como fazer. É só se cuidar mesmo, cuidado com a pele. É a parte do repelente que não pode deixar de usar de nenhuma maneira. Antes da gente ir pro break, eu vou perguntar uma última coisa aqui pra nossa dermatologista. Incidência de câncer. Tem algum estudo que fala qual é o aumento dessa incidência nessa parte de verão, mais pra deixar as mulheres em alerta? Sim. Com certeza, sim. Nessa época de verão, às vezes não é tanto a incidência, não vai aparecer nesse verão. Porque o problema do sol é o efeito cumulativo. Eu peguei só a minha adolescência inteira, sem protetor solar e mantive na minha fase adulta, jovem, sem protetor solar. Quando eu chego dessa fase pra frente, aí começa a vir as incidências de câncer, porque é cumulativo. Então, por isso que é importante estar orientando desde os nossos filhos a usar sempre protetor solar, porque diminuiu a camada de ozônio, né? Então, tudo tá mais agressivo. Então, assim, não é no verão que aumenta. Então, fica aí o alerta pra você, se você acha que só no verão vai tomar remédio, usar protetor e vai resolver, não. Você tem filho, você tem neto, comece agora e proteja e garanta o seu futuro. Vamos pra um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o nosso último bloco de Espaço Feminino. O papo tava tão bom que o programa voou. Que bom! E, nosso programa já vai terminar. Mas nós temos aí alertas e recados pra deixar pras mulheres que estão em casa. rapidamente, vamos lá. Pelo ponto de vista estético, qual é o rápido, acho que o maior alerta que a gente pode deixar aí sobre cuidados com a pele? Dois alertas que eu vou deixar. Sempre higienizando sempre as mãos, com muito cuidado, que você vai tocar na sua pele. Então, você tá sempre andando na rua, você toca em qualquer lugar e vai direto na sua pele. Então, sempre higienizando suas mãos e hidratar bastante a pele. Não só com hidratante, mas beber muita, muita água nesse verão. Legal. Nutricionista? O recado que eu queria dar é, comam frutas, comam 3 a 5 porções de frutas por dia, comam as oleaginosas, não esqueçam e bebam muita água. Isso aí vai contribuir com a melhora da saúde da pele. Dermatologicamente? Proteção solar, né? É o carro-chefe, né? Beleza. Liliane, Marina, Aparecida e Lilian, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer dividir a nossa casa com vocês. Igualmente. A casa de vocês, voltem sempre. E pra terminar, eu quero chamar a Lilian pra cantar. Espero que vocês tenham curtido o Espaço Feminino de hoje. Até o próximo programa. Tchau. 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 A guerra terminou, naquela cruz, Senhor, teu sangue derramou por mim. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, pra sempre tua vontade. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, pra sempre tua vontade. Teu nome é Emmanuel Pra sempre eu te adorarei E ao norte não vou te vencer Meu Salvador ressuscitou O Teu nome é Emmanuel Pra sempre eu te adorarei E ao norte não vou te parar Meu Salvador ressuscitou 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 Seja feita a Tua vontade Pra sempre, sempre Tua vontade Ressuscitou Teu nome é Emmanuel Pra sempre eu te adorarei E ao norte não vou te vencer Meu Salvador Meu Salvador ressuscitou 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 Ressuscitou